Um jovem morreu afogado no rio São Sebastião, isso foi na cidade de São Sebastião da Bela Vista. Testemunhas contaram que ele participava de uma festa clandestina. Aí não tem jeito, põe no ar. Essas imagens mostram o local em que o jovem de 23 anos se afogou. Segundo testemunhas, ele estava em uma festa clandestina em um sítio, quando teria se afastado para falar ao telefone. Em seguida, o jovem teria caído no rio Sapucaí e desaparecido. O corpo foi encontrado horas depois, a cerca de 4 metros de profundidade. Pessoas que estavam no local relatam que o jovem estava no sítio, onde em novembro do ano passado, uma jovem foi assassinada durante um baile funk clandestino.